Música O nosso evento de hoje é o nosso 26º Instituto Biológico de Portas Abertas. Então nós estamos nessa nossa 26ª edição. Por nós estarmos em outubro, no mês das crianças, nós pensamos em trazê-las para conhecer primeiro o nosso espaço, oferecer para elas diversas atividades e uma delas foi bolado o cacau. Música Música Secretaria de Agricultura e Abastecimento, Governo de São Paulo Música 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 Música